Vai lá, baixa, cadastra, três dias grátis, você pode usar o serviço deles sem precisar da internet. Caralho! Eu tô muito chapado, a verdade é essa. O primeiro cara a trazer, se eu não me engano, foi o Nelson Piquet lá em Brasília, ele tinha um vermelho, tudo. Falei, pô, se o Nelson conseguiu, vou dar um jeito. Comecei a conversar, daí conheci um cara muito fera, chamado Daniel, da DPR. Estava fazendo propaganda, depois vocês anotam os bits aí. Não, cara, você pode... Quem tá sentado aí, tem carta branca pra falar o que quiser. Mas aí o Daniel, da DPR, cara, é um cara fenomenal, e ele me explicou qual era o processo, e eu achava que era, assim, uma baita dor de cabeça. Cara, não é, assim, óbvio que tu precisa ter as coisas organizadas, né? Tira o radar, manda a documentação, tem que abrir seu imposto de renda pra ver se você tem a condição mesmo. E eu embarquei e trouxe meu primeiro Tesla em 2016, que foi o Model S, que era o que eu queria. E, cara, é uma experiência fantástica, assim, depois que você entra na parte dos veículos elétricos, até o Monark mesmo, tendo o monociclo dele, é difícil você querer sair. Porque, cara, tem uns benefícios, assim, absurdos, que por acaso você acha que é bobeira, mas só de não ter que parar em um posto de gasolina a mais, é incrível, cara. Ele é super prático, então tem coisas que, assim, o carro, ele sempre tá ligado, né? Então você não precisa dar partida no carro, ele é muito prático. E sei que é um absurdo de caro, né? Então não é realidade hoje ainda pro Brasil, mas o processo de importação é super viável. Eu trouxe o primeiro, foi o Model S. Tu lembra quanto que custou isso? Quanto é que custa o Model S nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, eu sempre compro os carros mais completos, tá? Então eu vou lá, como depois... Tu compra pelo site, não é? É muito louco. É muito louco, compra igual um telefone, né? Não, igual eu. Essa camiseta é da Cybertruck, né? Aquele momento icônico que o cara vai testar lá, o vidro mudando, taca a bola e quebra, né? Então é uma puta campanha de marketing também, que o Elon, não tenho dúvida que aquilo foi armado, mas tudo bem. Meu, o cara pega, entra lá no site, escolhe a porra do carro, configura inteiro, enfia o cartão de crédito, tarifa lá, dependendo do modelo, de 100 dólares a 5 mil dólares, você espera, velho. E daí o carro chega. Isso é muito louco. Mas ele chega lá, chega na... Na loja, na loja que você escolhe. Isso, não, na loja lá em Miami. Então o processo de importação funciona assim, você entra em contato com o Daniel, o Daniel pega e fala, ó, que carro você quer? Ah, quero o Model S, Model X, tal, qual cor, você configura inteiro, paga no seu cartão de crédito lá na loja, e espera o carro chegar. Quando o carro chega, o Daniel pede pra você direcionar numa loja que é Coral Gables, que é perto do escritório dele. Ele vai até lá, daí você faz o pagamento mesmo do carro, o problema é que você tem que pagar à vista, então não dá pra financiar, não dá pra fazer nada. Manda o dinheiro lá pros Estados Unidos, paga o carro. O Daniel tira o carro da loja, leva pro armazém dele, faz o que a gente chama de estufagem, né? Então prepara ele, enfia no container, você recebe o código de rastreio, igual você compra essas paradas na China, no celular, sabe? Vai vendo o seu carro andar pelo mar, assim, pá, chega no porto, faz o processo de desembaraço, que demora mais uns, cara, de 10 a 14 dias. Paga o imposto, que daí é uma paulada também, que o Brasil é foda, né? 60% do valor? É, 60%, dá um pouquinho mais, porque caíram algumas coisas que tinham incentivo pra carros elétricos, só mais uns 60, 70% do valor. Caralho, você tá, olha só, você tá pagando 70% pra alguém que não produziu porra nenhuma. E que depois você ainda vai ser obrigado a ficar pagando IPVA, IPKK e todas as porra todas, mas faz parte do curso do Brasil, cara. Caralho, impressionante, é. Mas daí, sabe qual que é o melhor? Você faz toda essa parada online, na tua casa, sentadinha, e de repente chega um guincho na porta da tua casa com teu Tesla. E você fala assim, caralho, não é possível, é verdade. Então, é uma experiência muito legal, óbvio que tem que controlar a ansiedade, o Rolandinho que comprou um, né? Ele me conheceu por causa disso até, e no papo, cara, ele ficou super ansioso e tal, mas aí o processo rola e você toma confiança. Então, se você tem o sonho de ter algum carro, assim, igual eu tinha do Tesla, ou então uns carros antigos pra caramba, tem como importar isso dos Estados Unidos, gastando menos. E é um processo super legal, assim, que é óbvio que você tiver condição de comprar, né? Eu sei que é pra pouquíssimos, hoje mesmo na Tesla, e por causa da Tesla, que eu sou apaixonado também, eu criei um negócio chamado Tesla Club Brasil. Então, não é uma associação que não é nada muito formal, mas é um grupo do WhatsApp e um site, é onde eu junto todos os proprietários do Tesla pra dar uma mão pra eles. Tem muita gente? Incríveis 65 doidos, então, assim, hoje a gente tem 65 participantes, de carros no Brasil tem 74 carros já, então esses 9 carros estão em lojas pra vender, então tem umas lojas aqui em São Paulo, as lojas no Sul ainda pra vender. É muito nicho ainda, né, meu? Muito nicho. É porque é muito, assim, trazer um carro, quanto é que ele custa lá, que tu não me falou, em dólar pro americano? Então, o modelo do meu Model S que eu trouxe a primeira vez custava 75 mil. Esse que eu tô aqui, que é o Model X, custa 126 mil dólares. São carros muito caros, até pra um americano. São caros. O Model 3, que teoricamente deveria ser um carro popular da Tesla, eles não conseguiram chegar nesse valor, eles anunciaram um carro abaixo de 30 mil, mas não conseguiram, e daí hoje o performance sai na faixa de 50 mil dólares. Então, são carros caros, mas, cara, são carros únicos. É que eu não faço muita ideia, eu não tenho muita noção de quanto custa, por exemplo, um Mustang GT nos Estados Unidos. Se eu não me engano, é 40 e poucos mil. É? É, fica nessa faixa. Ah, então é um pouquinho mais caro que um Mustang GT. É, mas o problema é que, assim, é um carro de entrada da Tesla contra um top de linha da Ford. Entendi, entendi. Entendi, entendi.